Gente, acorda aqui pra mim. E ele que sabe, né? Tem um cantor, presta atenção, tá? Tem um cantor, inclusive, muito polêmico. Que ele quer aí se tornar o novo Roberto Carlos. Você já sabe quem é? Quem é, Roberto? Quem é, Roberto? Você tá aí, Roberto? Você já sabe que tem um outro que quer ser você? Cecília Gomer, quando eu ouço uma notícia dessa, eu penso e falo. O rei será o rei, eternamente o rei. Mas sabe quem? Esse cantor é ninguém mais, ninguém menos que? Que? Posso contar? Quem? Gustavo Lima. Quem? Quem é ele? Quem é o Roberto Carlos? Não é Gustavo Lima. É o Belo. Não. Belo. Só pode ser piada, né? É o Belo. Pera aí, é piada. Ele já foi até apelidado de Roberto Carlos do Pagode. Você sabia disso? Oi? É, ele já teria confessado para alguns amigos mais próximos que seu grande sonho é participar do especial de final de ano aí do rei. E ele tá se esforçando pra isso, Lúcia. Mas participar do especial, ok. Agora, seu nome, Roberto Carlos? Será? Olha, nos shows dele, tá? Ele já canta algumas músicas do Roberto, inclusive. Ele passou a se apresentar de terno e até tá distribuindo rosas pra plateia. Vai, vai, vai. Cara, segunda feita, segunda feita. Eu vi as fotos dele de terno aí, ó. Não, a segunda feira hoje tá... Roberto, o que você acha disso? Roberto, qual a sua opinião sobre o assunto? Não tenho nada pra falar, porque a vida me disse um dia, quem é rei sempre será rei, e quem é belo nunca será belo. O rei nunca perde a majestade. É isso que tá comendo. Eu acho que esse tipo de... Ele é romântico, né? Não, mas esse tipo de sucessão, de comparação, ou quando existe, acontece de uma forma natural e não forçada, igual ele tá. Não, Roberto Carlos é o Roberto Carlos, o belo é o belo. Eu fico imaginado. Nem existe, né? Estranha Amanhã, especial belo final de ano, na Bobo, belo. A gente sempre fala, as pessoas são insubstituíveis, né? Mas você veja, a Hebe, por exemplo, a Hebe quando faleceu, não teve outra mulher apresentadora que conseguiu ocupar o lugar do Hebe, né? E não vai ter. Mas ó, você fez... Silvio, você também, você é o substituto, meu Silvio. Não, não, mas eu já tenho meu próximo substituto. Dá bem que você continua entre nós, né? Eu já tenho meu próximo substituto. Quem é? Pessoas falam pra mim que é muito... Não é a Patrícia? Não é, não, não é. É Beca. Rebeca também não? É Beca. É Beca? É Beca, Beca, Beca. A Mega. A Mega. A Mega. A Mega. Sou eu, ele só não sabe disso, mas o substituto dele sou eu. Isso, mas é meu filho em São Paulo, parecido comigo, inclusive. Né? Mas você disse, voltando pro Belo, o Belo é o Belo, ele já é o Belo. Ele não precisa trabalhar pra você querer ser outra pessoa, não é? Silvio Santos, não, o Roberto Carlos. Ele tem que se esforçar em ser cada vez mais a melhor versão do Belo, que ele já é, né? Não, mas acho que na verdade ele quer participar do especial do Silvio Santos. Ei, pra ser o Roberto Carlos, o Belo só precisa de uma coisa. O quê, gente? Pagar as contas. Ah, tá isso aí. Deixar de ser caloteiro. É isso, tá? A melhor pessoa do Belo, na verdade, é participar do especial do Silvio Santos. Do Silvio Santos e do Belo. Não, eu não quero não, do meu não, do Belo. Roberto Carlos, isso pode acontecer, né? Ele participar do Silvio Santos. Mas eu acho que o jeito que ele tá fazendo, igual assim, ó, botando uma roupa parecida. Gente, é a marca registrada do Roberto, beijar a Rosa e jogar. A Rosa. Fazer isso fica uma imitação, fica até feio. Não precisa imitar, não precisa imitar. O cara que quer me... Cria a sua própria identidade, a sua própria marca. É isso. Não é? Ninguém precisa imitar. O cara que canta a pagode me chama de bobo. Até porque ele já é famoso, né? Ele já é o Belo, né? Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.